Você é candidato, mas não sabe o que postar nas suas redes? Não sabe quais temas ou assuntos usarem seu conteúdo para a eleição de 2020? Então, esse vídeo é pra você! Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal ou vire seguidor dessa página e deixe o seu comentário aqui que ele é muito importante. Eu já dei aulas aqui sobre como o candidato pode postar nas redes sociais para ter mais engajamento, já falei sobre como se posicionar em seus conteúdos e também como encontrar quem são os seus eleitores nas redes. E hoje eu vou falar sobre como escolher o assunto ou o tema do seu conteúdo para o seu Facebook. Existem várias maneiras de buscar um assunto para o seu conteúdo nas redes sociais, mas hoje eu vou falar especificamente de três que funcionam bem para você ter um tema que vai gerar uma identificação com o seu público. O primeiro é visitar sites de notícias, ler jornais ou até ouvir as rádios da cidade para saber quais são os assuntos mais importantes. Por exemplo, se o jornal da cidade estiver falando sobre um buraco na rua ou sobre uma obra atrasada ou uma decisão polêmica da Câmara, fale também em sua rede social, dê o seu ponto de vista. Outra forma é você entrar no Google Trends para saber os assuntos mais buscados e como eles são buscados pelas pessoas. Basta marcar a sua localização como Brasil, descer até pesquisas em alta e selecionar pesquisas em tempo real. Você ainda pode buscar por sua cidade, ver os termos relacionados, os termos em ascensão e criar conteúdos com base neles. Por exemplo, se o termo mais buscado relacionado à sua cidade for concursos públicos, faça conteúdo sobre isso, por exemplo, criticando a falta desses concursos. A última e mais eficiente forma é a observação. Sim, primeiro você vai observar quem é o candidato, quem é você. Por exemplo, um candidato sindicalista tem que falar sobre as pautas, as demandas e os problemas da sua categoria. Um pastor, por exemplo, tem que falar sobre as pautas de valores. Se é representante de um bairro, fale sobre os problemas do seu bairro, o dia a dia, o que você já conquistou, o que pode melhorar. Esses são assuntos importantíssimos. E por aí vai. Por exemplo, a maioria das pesquisas aponta a saúde como o principal problema do Brasil para os brasileiros. Se você for de oposição à atual gestão, vá na UBS, na UPA, no posto de saúde do seu bairro ou da cidade e mostre que o prédio está em péssimas condições, a fila de pessoas, que faltam médicos, que faltam medicamentos, remédios e etc. Encontre pessoas que estão enfrentando problemas com essa unidade de saúde e exponha nas redes. Mostre caminhos, soluções para esse problema. Agora, se você é da situação e não da oposição, mostre o quanto evoluiu a saúde, o que melhorou, como é que era antes e principalmente o quanto você colaborou para mudar aquela situação. E se não foi feito nada e só tem problemas, mostre mesmo assim, mas diga que você já está conversando com o prefeito para resolver a situação, mas não é fácil, é complicado, mas que você está lutando. O melhor assunto para um post é sempre aquele que as pessoas já estão discutindo, o assunto que já está na boca do povo. Você não vai conseguir pautar um assunto novo, colocar um assunto novo em discussão. Então mostre, publique aquilo que as pessoas já estão falando, nas associações, nas reuniões, no boteco, na igreja, onde for. Mesmo assim não deu? Então comente assuntos nacionais, estaduais, que vão impactar diretamente a vida das pessoas e dê seu ponto de vista sobre ele. No fim, você pode ter três posturas em sua rede. A do comentarista polêmico, que pega assuntos polêmicos e dá sua opinião contundente sobre eles. A do fiscalizador chato, que mostra os problemas, cobra a solução e faz um barulho enorme. Ou a do realizador abnegado, aquele cara que fez, construiu, conseguiu, venceu, mas sem interesse nenhum. Você pode ter uma, duas ou até as três posturas que eu descrevi, mas se você não tiver nenhuma, com certeza você não vai estar dialogando com as dores e esperanças reais do seu público. Bota a cara no sol, vá gravar vídeos, vá tirar fotos, vá dialogar com as pessoas e descobrir o que elas estão falando e produzir conteúdo sobre isso. Esquece essa palhaçada de reunião. O seu voto, o seu eleitor, está nas ruas e o seu voto, o seu eleitor, está no que as ruas estão dizendo. E tchau!